Notícias da Base com Fabrício Júnior Defendendo a liderança do campeonato catarinense, o time sub-20 do Criciúma Esporte Clube entra em campo neste sábado pela quarta rodada do campeonato estadual O Tigre terá pela frente a equipe do Camboriú, adversário este que ainda está entalado na garganta do Criciúma Esporte Clube Porque no ano passado tirou o time carvoeiro das semifinais do campeonato catarinense, acabou eliminando o Tigre nas quartas de final E consequentemente tirou também o Criciúma na Copa de São Paulo de futebol júnior Mas a história agora é outra, o Criciúma é líder do campeonato, defende a invencibilidade, ainda é o único invicto na competição Em três rodadas, sete pontos conquistados, duas vitórias, um empate, melhor ataque do campeonato com cinco gols marcados Melhor defesa do campeonato com apenas um gol sofrido e também tem o artilheiro Gabriel Lira com quatro gols no topo aí do ranking da artilharia do estadual sub-20 2023 O jogo deste sábado está marcado então para as três horas no CT Antenor Angelone Vai ser no ministádio com portões abertos ao torcedor do Tigre e o atacante Carvoeiro Artilheiro do campeonato catarinense Gabriel Lira, juntamente do capitão sub-20 do Tigre, Eli Edson, deixa um recado pra você Fala rapaziada, eu vim aqui chamar vocês do tabelando, eu sou o atacante Gabriel Lira do sub-20 Sou o Eli Edson, vou lá e cheio do Cristian Esporte Clube, sub-20 E a gente está convidando vocês agora para acompanhar o nosso jogo sábado lá no CT do Antenor Angelone, lá no ministádio, jogo do sub-20 contra o Conguriu Valeu? Conto com a presença de todos, um abraço Notícias da Base com Fabrício Júnior